Diz Tentando encontrar seu olhar Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito tesouro guardado Pra te dar, te amar O que você quiser tem em mim Tudo que há em mim eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, tudo, tudo Diz quanto custa o seu sorriso Diz quanto custa o seu amor Faço o que for preciso Faço tudo o que preciso for Eu pulo do alto da torre só por você E subo no topo do mundo Tentando encontrar seu olhar Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer Só tenho no peito tesouro guardado Pra te dar, te amar O que você quiser tem em mim Tudo que há em mim eu te dou Tudo, 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 amor Tudo, tudo, tudo O que você quiser tem em mim Tudo que há em mim eu te dou